Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como abrir o armário com grades do capítulo 9 Quando você tá jogando com a Ashley E basicamente pra vocês abrirem esse armário, galera Vocês vão vir por essa localização que eu tô mostrando aqui a vocês E vocês vão ter que tá com o Liu no capítulo 10 De boa? Não é no capítulo 9 que vocês vão abrir, é no capítulo 10 Então o armário tá aqui em frente, esse aqui Então agora é só a gente abrir, põe aqui o cubo, cubo mágico Isso Hum, vamos rodar uma vez Não era bem isso que eu queria, né? Vou dar mais uma e Hum, assim, isso E agora pronto, tá bom Beleza É só apanhar lá o gatinho E tá de boa, beleza galera? Então é isso galera, eu vou nessa Quero agradecer a vocês por terem assistido, quero pedir likes e comentários Até o próximo vídeo, um abraço, valeu, falou Eu vou nessa e fui E tá de boa, valeu, 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 valeu